Bem, primeiro a gente tem que lembrar que a Janja tem alguma familiaridade com o setor elétrico. Ela trabalhou nesse setor, ela vem desse setor. Então, ela esteve em furnas, centrais elétricas, ela não desconhece o setor. Segundo, que, como eu disse, a questão da privatização se tornou, a grande questão é a torna do portagão. E terceiro, o Ciro, jogou a bola fora, uma tremenda bola fora. Errou, errou. Ele deve ter errado, porque ele estava há muito tempo distante das questões do país. Por isso, ele se embaralhou e se esqueceu que a privatização foi no governo Bolsonaro, não foi no governo. O ministro ficou claro com a fala do ministro que essa questão vai ser bastante explorada, essa questão da privatização da Eletrobras vai ser bastante explorada. Não sei se fosse o governante do momento, o chefe do executivo do momento, fosse o velho Leonel Brizola, havia um sério risco de ele desfazer a privatização. Eu não creio que o Lula vá por esse caminho, mas acho que o governo vai bater bastante nessa tecla e vai tentar ver se tem alguma forma de o governo federal intervir um pouco mais no processo da produção e distribuição de eletricidade no país. O que não dá, o ministro falou, nós estamos com o setor elétrico totalmente entregue em mãos privadas e isso tem as suas consequências.